Música 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 A festa recorre aos pastores, o explorador da fé que infesta Em nome do Senhor, dos senhores, de forma desonesta E rumo com pobre amesta, a morte brinca, a vida morre Bicho pega, cedo morre, nada disso pra me empresta O que digo, você leva a testa 2016, a brinca é barriga, e o retorno Os senhores, de forma desonesta, os senhores, de forma desonesta O povo não chora, o deles não chora É por isso que eu encontro Oh, 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 oh. Táando um forte, ó. So, in din size, ó só something. Aplausos